Olá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre quais alimentos você deve evitar na gravidez? Quando a gente está grávida, a gente não pode comer todos os alimentos que a gente acha que a gente pode. Por quê? Alguns são maléficos para a gravidez. Por exemplo, o café. Quanto você acha que você pode consumir de café durante a sua gravidez? A cafeína é um elemento muito maléfico durante a gravidez. Por quê? Ela é um estimulante. Isso atrapalha naquela primeira formação do neném. Quando a gente fala em cafeína, além do café, a gente fala no chá. Todo chá, por exemplo, mate, chá verde, ele também contém cafeína. Então, o ideal é que você, se você tomar café, vá diminuindo aos poucos esse consumo até parar durante a gravidez e se não toma, nem comece a usar. Por quê? Porque tem mulheres que vão reparando que durante esse processo de gravidez vão ter alimentos que elas gostavam e que elas não vão conseguir ingerir porque vai dar algum tipo de mal-estar. E alguns alimentos que elas nem costumavam consumir, elas vão ter o desejo de consumir e iniciar esse consumo. Então, o café é um que o ideal é nem começar. Outro alimento que não deve ser usado é o refrigerante. O refrigerante, ele tem muito gás. Além do gás, ele tem muita química, muito conservante, muito edulcorante, muita substância que dá gosto. Ou seja, ele é uma química pura. Isso, para a formação do bebê, não é o ideal. Uma dúvida que muita grávida tem é se ela pode consumir peixe cru durante a gravidez. Ou seja, um sushi, um sashimi, que mulher que não gosta de ir num japonês de vez em quando. Eu também gosto muito. Mas no período de gravidez, a gente tem que tomar cuidado, não com o peixe da comida japonesa, mas todo o alimento cru, todo o alimento mal lavado, mal cozido. Por quê? Esses alimentos, eles podem gerar uma contaminação. Essa contaminação pode dar diarreia, mal estar, pode ter produtos químicos. Então, quando a gente fala de, ah, você está grávida, evita o japonês. Na verdade, a gente fala generalizando. Por que pode comer comida japonesa? Se você tiver um lugar de boa procedência, que você sabe que ali o peixe, ele é fresco, que a pessoa que está cortando, aquele sushi man que está ali no lugar que você pede ou no lugar que você come, ele tem bons hábitos de higiene, é um local seguro em termos de higiene, não tem problema nenhum. Pode ser feito o consumo dessa comida japonesa. Muitas mulheres têm dúvidas sobre isso, então pode ir. Se você tiver dúvida quanto à procedência do lugar, é melhor nem pedir. Tem que se precaver e prevenir, cuidar da sua gravidez como um todo. As carnes, elas devem ser consumidas mais para o bem passado ou para o intermediário. As carnes são grandes, elas podem também ter um pouco de contaminação se você não sabe a procedência dessa carne. Além disso, as verduras, as frutas têm que também ser muito bem lavadas para a grávida não ter o problema de toxicidade. Então dê preferência à sua comida caseira. Se, por exemplo, estiver na rua e tem que se alimentar, tem que almoçar ou vai sair para jantar com os amigos, procure para um local que você sabe que tenha bons hábitos de higiene, um local que tenha uma boa procedência dessa comida que você vai consumir, para você não ter surpresas durante a gravidez. O que você também deve evitar é o uso de sucos que não são sucos naturais, esses sucos de caixinha, pela mesma razão dos refrigerantes. Porque tem muito conservante e tem muita química. Dê preferência a tomar sucos naturais. E muito importante, toma muito líquido, toma muita água. A água na gravidez, ela é essencial para manter a sua hidratação, para manter os níveis pressóricos dentro da normalidade. Mulheres que não tomam líquido durante a gravidez, elas podem ter uma pressão mais baixa. Às vezes, está na rua, tem uma queda de pressão, pode passar mal. Então o ideal é que sempre tenha uma garrafinha de água junto com você e sempre se hidrate. Muitas pessoas também perguntam sobre a carne de porco. Tanto no pós-operatório de uma cesárea, ou num pós-parto, ou mesmo na gravidez. Não tem problema comer esse tipo de carne, desde que tenha boa procedência e esteja bem passada. O uso de bebidas alcoólicas também é contraindicado nesse período. Por quê? O álcool, ele passa pela barreira placentária e afeta o neném. Tem alguns estudos que mostram que uma pequena quantidade de álcool, pra gente, não faz tanta diferença. Mas quando passa pela barreira placentária, é o dobro do que a mãe está ingerindo. Então é indicado a não fazer uso de bebidas alcoólicas durante a gravidez. Evitar também o consumo do açúcar branco. O açúcar branco, além de ser muito refinado, ele vai dar picos de insulina durante a gravidez. E se dá picos de insulina na mulher, dá no neném também. Com isso, a mulher pode ter um aumento exagerado no ganho de peso durante a gravidez, aumentando as chances do neném ele nascer maior pra idade gestacional. E se ganhar muito peso, pode até dar uma diabetes gestacional na mãe, com consequência pro neném. Quando ele nasce, ele pode ter uma hipoglicemia e precisar de tratamentos mais específicos no hospital. Dê preferência ao açúcar de coco, que tem um baixo índice glicêmico, ou açúcar demerara, também é uma boa opção. Evitar os doces, os doces e os carboidratos em geral, porque eles também vão virar glicose no organismo e o aumento de peso vai ser mais do que o considerado. E os adoçantes também são contraindicados na gravidez. E os adoçantes, eles também dão um pico glicêmico, eles também são químicos e que não fazem bem durante a gravidez. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. 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 E ative o sininho de notificação.